Música No pedido encaminhado à Justiça do Amazonas, o defensor público dos direitos humanos defende a interdição total da cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa no centro de Manaus. Ele argumenta que a unidade não tem condições mínimas para continuar funcionando como casa de detenção, que atualmente abriga cerca de 240 internos. O prédio, as instalações elétricas são de péssima qualidade, péssima qualidade, são todas externas, expostas, a maioria das celas não tem iluminação, algumas estão em invisível estado de infiltração, o prédio todo é cheio de rachaduras, sem contar ratos, baratas, acúmulo de lixo, um mau cheiro desagradável. Lá foi palco de diversas rebeliões, diversas fugas. O presídio foi reativado para receber centenas de detentos, alvos dos ataques, dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim e unidade prisional do Puraquecuara, nos dois primeiros dias do ano. A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa havia sido desativada em outubro do ano passado, por recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, pela falta de condições na estrutura. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, a permanência dos internos ameaçados seria provisória, estando prevista para o primeiro semestre deste ano a inauguração do Centro de Detenção Provisória 2, no quilômetro 8 da BR-174, para onde serão transferidos os internos que hoje estão na Vidal Pessoa. Então que venha a público o secretário e realmente mostre o andamento dessas obras, abra realmente o local e mostre, nós estamos fazendo aqui, nós estamos avançados, porque falar, a gente pode falar qualquer coisa. O defensor também falou sobre as ações que estão sendo realizadas para diminuir o número de presos provisórios nas unidades prisionais do Estado. E agora, na semana que vem, já a partir de segunda-feira até o dia 17, nós vamos concentrar uma força-tarefa nacional de defensores públicos do Amazonas e vindo de outros estados. Não vai ser feito atendimento ao público, é realmente um atendimento, é um trabalho, uma força-tarefa processual. Nós vamos avaliar esses processos de todos esses presos provisórios da capital e do interior e a gente quer diminuir esse número. A gente quer que esse número volte para uma condição que o sistema possa suportar. A gente quer que esse número volte para uma condição que o sistema possa suportar.